E aí, Pedrão? E aí, gente bonita? Ô, Pedrão! Ô, Pedrão! Tamo aí, Pedrão! É o entrevistador, velho! Que essa porra dessa câmera! Pedro Vial! Parece mesmo esse foda. Fala de vagarinho! Pedro Vial! Vai inventar o BBB a casa aí! É, vai dar atenção! Bom dia, pessoal! Boa noite, né? São sete e meia agora. Estamos aqui, a família do Marcelo. Vamos mostrar ali a família do Marcelo. Oi, tia! Dá um tchau aqui pra câmera aqui, ó! Oi, tô lá, Globo! Olha lá, o tio com as facas lá, ó! Cuidado com o tio! Fizeram um jantarzaço pra gente! Jantar, tipo assim, ó! Gourmet! Uma carne, vamos dar uma olhada aqui, ó! De petisco, sobremesa, qualquer coisa! Tem cocada! Olha, que beleza! Da boa! Tem castanha de caju! Pra matar a saudade! Pra matar a saudade! Essa carne, cara de tudo, delicioso, ó! Que delícia! Ó, não tem prato e faca, não! Vamos dar uma olhada ali, né? No arroz! Após o povo tá com mais da coisa! E aqui, pessoal! Olha que coisa feia! Parece que isso aqui é uma feijoada! E aí, Dudu, tá bonita? Não! Tá bonita, olha! Para de ficar mostrando a feijoada! O que você pegou aí, Dudu? Marcelo, se já tiver um irmão, viu? Carne, arroz e feijoada! Gente, vocês tão muito magrinhos! Tá falando de comer! Vamos comer todo mundo! Tô aqui comendo meu feijão! Eu tô muito emocionado porque tá muito bom! Sério! Olha, olha! Feijão! De verdade! Muita emoção! Sandra, o que você tá achando do feijão? Olha pra mim! Tá! Queria agradecer muito a mãe do Marcelo pelo feijão e o pai dele também pela comida! É sensacional! Muito bom! Ela veio! Diretamente dos campos! Diretamente dos campos! Diretamente dos campos! Para comer a comida maravilhosa, arroz e feijão que você tava morrendo de saudade! Muito bom! Muito bom! Ela é uma das responsáveis pelo jantar! Ela veio! Ela veio! Diretamente da Paraíba! Da Paraíba! Só pra fazer arroz, feijão e carne! Essa galera toda! Sensacional! Pelo menos serviu pra alguma coisa! Ele veio! Eu vim! Pra comer! Não parou de comer até agora! Ela veio pra filmar e não filma! Já filmei! Tá bom! Vou acreditar! Ela veio... Eu tô sem ele de presença! Pra filmar! Agora hein, vamo lá! Tento no que faço! Tento no que vou fazer! Hoje o seu retrato só me roda porque eu quero esquecer! Quando o sol se for meu amor onde você for! Quando o sol se for a luz indicar a você pra mim! Passa o tempo todo, tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos, mas não posso ver Não me canso de tentar Ideia da Milena Em duas coisas que nos relacionam Ideia e Lenda E o cara me comprei E o cara me comprei E o cara me comprei Hoje o seu retrato só me mostra que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor Vamos aqui, o Ricardo vai pegar Vamos ver como é que é a rotina de chegar no CELIC pra comida Vamos entender como é que é Pega o pratinho, vamos lá Pega o pão Pega o pão, vamos lá pegar a beterraba, brother Pega a beterraba A beterraba tá boa Agora eu tenho um orientador aqui A Milena aqui, a nutricionista Verificando A nutricionista de olho aqui, ó Tá valendo o pão? Tá valendo, Milena? Dá pra comer ou dá pra comer? Posso pegar o pão também? O que tu ia dizer sobre essa pizza gordurenta aqui do Pedro? É, eu não sei o que Dá uma explicação científica aí, Milena Só o pão e a beterraba Pão? Olha, lá vai o purê Agora vamos pegar essa coisa aqui, indefinido É pra colocar em cima do purê É, pra dar um gosto É pra dar uma graxinha a mais Graxinha a mais Graxinha Olha só, a cara é uma delícia Que delícia Que delícia Cagada no meu purê Cagada no meu purê Isso aqui tá meio esquisito, não vou pegar isso Não, tudo muito esquisito Então, essa salada eu gosto Mas a comida Ontem, por exemplo, tava especial Especialmente uma bosta Mas hoje, ó Salada boa, com molho bom Tem chips E a franquita boa é essa bosta mesmo Nossa Hum, que delícia O que tu quer que eu fale do Gashotaque? Pera aí, deixa ele falar Eu vim aqui no Natal, aqui estamos versendo camarrão Suas carnes aqui, esproto, tá aqui Suas carnes? Como é que tá? Tiburruski Eu queria um caixa, um salame, um pãozinho, uma manteiguinha pra passar ali Tá bom, toma um vinho de garrafão Mas não, tem que comer as coisas aqui de americanos, as coisas americanizadas A globalização tá acabando pra gente Bom, eu tô aqui, né, meu, comendo aqui um filé parmegiana com o pessoal Aqui com meus grandes amigos, não sei se você vê Muito louco esse jantar aqui, tá muito da hora E é isso, meu, eu tô emocionado Eu? Oh, sabe Sabe assim, ó Sabe assim, ó Sabe eu tenho que ficar nessa minha ilha NORTINHA Somalhar 大ma courante Garotinha Ah, o que vem? Barotinho Garotinho, né? Lá, bá, errado Quando eu tô brincando Vamos lá Errado KOLc Você tá com minhas, beijas, teres? Quatro, quatro, cinco, quatro, oi! Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bober é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Construita�u Toma meu pileque E aí que é E aí que é E aí que eu Não aprendi a mãe Agora com a Это Por que isso? Ó Vô Vai, Dona! Vai, Dona! Não vai, Dona! Não vai, Dona! Aaaaaaay! Vai! Vai, Dona! Vai! Bate! Bate com força! Bate com força! Aí! Bate! 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 Vai agora! Vai, Dona! Vai, Dona! Vai pra cima! Bate! 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 ед Bate! 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 De ir pra trás! Acho que deu. Ah, eu não adoro, eu não adoro. Eu não adoro, eu não adoro. O cara tá nervoso. Verdade não, eu não adoro. Verdade? Ele tá mais com mais que eu. A peça sobrou. Alan! 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 Al! Alan! 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 Hoje é um dia clássico aqui, o cara saindo do CELIC com um sanduichinho. O que você acha da American Dance? American Dance é uma técnica aprimorável. Eu acho que American Dance é uma dança saudável. Não, é uma dança que não é egoísta. No Brasil, as mulheres dançam. Realmente, os caras ficam correndo sem fazer nada. Não saca. Se tiver, os caras também, velho. Eu faria. Qual que é a sua opinião sobre American Dance? É uma coisa muito inocente. Ele retrata muito bem a cultura americana. Porque o pessoal é muito bem educado, né? Com certeza. Respeito. 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 É uma verdade aqui. Exatamente nas festas. Eu acho. Eu acho. Tem que fazer American Dance mesmo, sabe? Porque é uma coisa que demonstra as raízes deles. Eu acho que é uma puta falsa que nasce. Eu acho que não deveria ter essas coisas. Mas é muito legal ficar assistindo. Eu não tenho opinião formada. Eu também. Eu não tenho opinião formada. Eu também. Eu também. E aí você. Até chegar. Eu fico com sexo explícito. Na balada. Sexo explícito. Eu acho que é uma falta de respeito, entendeu? É a mulher se desapegando de todos os seus valores. Então você não faria? Não apoia. Uma? Uma, uma, uma. Uma, 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 uma. Uma numa. Uma. Uma, uma, uma. Agr brings love. Uma. Uma. ½ Lee. Advanced Misswork. La 점 맞는ida. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa E aí Hi there, and it's been nice having you here. Have a good day. Bye. I really appreciate you people. You're very nice. You're very, very, very nice. And I will miss you. Alright. Yay! Hey guys, I just want to say thank you. Thank you so much for the fun, the laughs, and the great times that we all have together. It's such a pleasure to meet all of you guys. And I just want to say thanks for that. I wish you guys all the best of luck as you leave here. And I just want you to know that it's not a goodbye. It's a see you later. So I can't wait until I come see all you guys down in Brazil. So once again, thank you. Hey guys, I met a lot of you last year at the International Student Retreat, and I pretty much have not stopped having fun since then. It's been an amazing year, and I'm so lucky to have met each and every single one of you. And I've had so much fun living with you and learning with you and dancing with you and everything else that we've done together. I hope that you have felt welcomed and loved by Nebraska. And know that you're going to be really, really missed by everybody here. And I just love you guys. Have a safe trip home. Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this task and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable and in the end is right So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable and in the end is right I hope you had the time of your life And I hope you had the time of your life It's something unpredictable and in the end is right I hope you had the time of your life